Vamos conversar aqui com alguns moradores A senhora mora aqui na Jornalista Eu moro aqui na Jornalista Por que a gente já mora nessa rua Pra calçar essa rua Que a gente mora aqui há tantos anos Toda vez no tipo de política Eles prometem de calçar e até aqui no calçou Calça um pedaço e deixa o outro Calçar e diz que a rua tá calçada Passa a máquina e não resolve nada Na prefeitura custa com a calçada É, aí quando vem a chuva Aí de carro é calçada Aí tem gente com 90 anos Gente cadeirante e tudinho É a maior dificuldade